Sim pessoal, estou trazendo mais um smartphone aqui para fazer um unboxing com as minhas primeiras impressões com relação a ele Dessa vez é o Galaxy A30s Será que esse smartphone é uma evolução? Tem melhorias em comparação com o A30 normal? A gente vai conhecer isso ao longo desse vídeo Então vou fazer mais detalhes a seguir E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone Então como vocês viram no início do vídeo Já estou aqui com o Galaxy A30s Na verdade eu tirei tudo aqui da caixa Já para adiantar algumas informações Já também fiz as primeiras configurações do smartphone Para adiantar algumas informações Então antes de começar esse vídeo Antes de começar a falar sobre as minhas primeiras impressões Com relação ao Galaxy A30s Eu queria pedir a você que é novo aqui no canal E gosta do nosso conteúdo Se inscreve aí e também dá um like nesse vídeo Para que outras pessoas que estão planejando, considerando, pesquisando Comprar o Galaxy A30s Saibam das informações que a gente vai passar aqui neste vídeo Então já tirei tudo da caixa aqui Essa é a caixa do smartphone Como vocês podem ver aí Uma caixa muito semelhante à do Galaxy A30 normal E na verdade muita gente fica se perguntando Se esse aqui é uma nova geração da linha A da Samsung Na verdade não pessoal Porque o Galaxy A10s, o A20s e o A30s Eles foram lançados em agosto do ano passado Em 2019 Então ele não é uma nova geração Eles foram lançados meses depois da linha A de 2019 da Samsung O A10, o A20, o A30, A40, A50, A70 e por aí vai Logo em agosto a Samsung apresentou outra linha que foi esse aí O A10s, o A20s e o A30s E as novas gerações da linha A é realmente o A51 e o A71 Então esses aparelhos aqui foram lançados no mês de agosto No ano passado não chegou aqui no Brasil de imediato Só chegou agora Então é como se fosse uma nova geração Porque elas só começaram a vender aqui no Brasil Agora em janeiro Pois bem, o que é que vem dentro da caixa? Olha só, a Samsung não toma vergonha na cara pessoal Continua colocando esses fones fajutas Que doem ouvido pra caramba O mesmo fone das gerações anteriores Então isso a Motorola dá de lavado Porque a Motorola coloca ótimos fones de ouvido na caixa do produto A empresa também pecou em não colocar uma capinha de proteção Nem que fosse a case de silicone transparente que encarde com o tempo Nem isso a Samsung colocou E aqui está o adaptador de carga Que na verdade não é carga rápida Mas tem aqui dizendo que é Adapt First Charge Mas eu creio que seja de 10 watts Essa informação ainda não tenho E o cabo USB tipo C Ele vem com os guias também de manuais instruções que ninguém nunca usa Ok pessoal, aqui está o smartphone Como vocês podem ver O preto fosco, na verdade não é uma cor diferenciada Um vermelho, um azul, um verde, não É uma cor bem simplória na verdade Não é um padrão O preto com alguns detalhes aqui Que vocês podem ver Alguns detalhes brilhantes Mas esse smartphone aparentemente pessoal Ele não é de vidro, é de plástico Então vocês podem ficar sossegados Que se ele cair no chão não vai rachar a traseira Mas vocês podem notar a configuração de câmera tripla aqui Que é a câmera principal de 25 megapixels A segunda câmera ultra grande angular E a terceira câmera para ajudar nas capturas do modo retrato Ele também tem um entalhe aqui no topo Como vocês podem ver aqui na tela Para alocar a câmera frontal Eu já cadastrei aqui pessoal O sensor de pressão digitais do meu dedo aqui Ele não é tão rápido Também não é tão lento Vocês podem ver que é uma coisa que funciona normal E a interface de usuário aí É essa aí que vocês estão vendo A Samsung OnY Na versão Deixa eu ver aqui A versão Eu creio que não seja ainda a versão 2.0 Quando a gente vai acessar aqui Status Ah não Status software aqui Informações do software OnY 1.5 Baseada no Android 9 Então ele recebeu ainda a OnY 2.0 Baseada no Android 10 Agora acessando aqui a câmera dele O software Vocês podem notar que ele tem duas câmeras Então dessas três câmeras Vocês podem utilizar duas individualmente A câmera normal e a câmera ultra grande angular Engraçado que a frontal Você também consegue utilizar a câmera ultra grande angular Na verdade é uma câmera um pouco mais aberta E você tem um espaçamento aqui Para capturar fotos Para caber mais pessoas na foto Vou até tirar umas fotos aqui Para mostrar agora a vocês Então eu tirei duas fotos aqui Uma com a câmera fechada e outra aberta Vou dar uma saída agora Para capturar algumas fotos aqui Das flores aqui embaixo no jardim Bom, capturou algumas fotos aqui Com o Galaxy A30s Eu vou mostrar agora para vocês Essa aqui eu errei no foco Vocês podem ver Essa aqui está bem bacana Então é uma câmera normal Agora essa aqui as cores ficaram bem vivas Olha só isso Também a tela AMOLED com resolução Full HD Ajuda muito também Aqui é uma foto com a câmera frontal Como vocês podem ver Câmera OK Claro que as fotos aqui estão cruas Então vocês não vão postar essas fotos Sem fazer uma ediçãozinha Aumentar um pouco a saturação Diminuir o brilho Quando estoura o branco Então tem essas questões aí Que vocês precisam fazer Antes de postar uma foto Essas aqui são as fotos cruas Sem nenhuma edição Agora deixa eu mostrar para vocês Como é que fica a gravação de vídeo Na câmera frontal E na câmera traseira do smartphone Infelizmente Ele só consegue captar vídeo Em 30 fps Não em 60 fps Então Vai ficar devendo isso também O smartphone aí Então essa é a qualidade Da câmera frontal Do Galaxy A30s A captação de áudio também A captação original Meu sobrinho está ali atrás Fazendo ali Observando E é isso aí Câmera nada demais Na estabilização Mais ou menos Até porque a gente está falando De um smartphone Que custa cerca de Mil, mil e duzentos reais Aproximadamente Agora vamos mudar Para a câmera traseira Bom, essa é a gravação de vídeo Através da câmera traseira Escolhi gravar Através da câmera Ultra grande E não na câmera normal Só para vocês terem uma ideia De enquadramento Vocês podem ver Que essa câmera Consegue enquadrar Bastante coisa De certa forma Distorce um pouco Os cantos da tela Mas a maioria das câmeras Ultra grande Angular são assim Também Essa é a captação de áudio Através do smartphone Também Jogue aqui nos comentários O que você achou Da câmera do Galaxy A30s Pois bem Mostramos aqui para vocês As câmeras do smartphone A câmera ultra grande Angular A câmera normal A câmera frontal Agora deixa eu remover O slot aqui Para mostrar a vocês Porque nem eu sei Quantos cartões De memória Pega Quantos cartões De memória O que? Quantos cartões Sim pega Então aqui É um slot Que não é híbrido Vocês podem notar Que o slot Não é híbrido Ou seja Ele pega Dois cartões Sim E também Um cartão De memória Olha só Eu duvido Que essa TV digital Funcione aqui Onde eu moro Porque eu moro No interior da Bahia E ela geralmente Funciona em capitais Regiões metropolitanas Então Deixa eu colocar aqui A anteninha Começar É a primeira vez Que a gente está utilizando Então Está mostrando aqui Carregando os canais Como vocês podem ver Um canal está disponível Dois canais Estão disponíveis Três canais Estão disponíveis Quatro canais Disponíveis Agora o 11 Vai carregar Olha só Funcionou Olha só Minha gente Funcionou TV Bahia Olha só CNT Bom Apareceu quatro canais Aqui Então funciona É um recurso Que você tenha mais No seu Galaxy A30S É um recurso Que não está presente Em todos os modelos Da linha Galaxy A E também Se você está em dúvida Se compra esse smartphone Ou alguns smartphones Da Motorola Os smartphones da Motorola Também não tem toda a linha Com um TV digital Isso é um recurso Que você prioriza Considera Em um smartphone Para comprar ele Mas Está aí Agora só para fechar O pacote De experimento E contar as minhas Primeiras impressões Queria experimentar O alto-falante Do smartphone Então deixa eu colocar Aqui no último volume Vou adiantar Essa música aqui Que é muito boa Alto-falante ok Bom, está aí É um alto-falante normal Não é alto-falante estéreo E assim pessoal Sendo sincero para vocês Tendo o primeiro contato Com esse smartphone Eu só consigo comparar Com os smartphones da Motorola Nessa mesma faixa de preço A Motorola Costuma dar uma caprichada a mais Claro que no sistema Dos smartphones da Motorola Ela peca um pouco Nisso Os smartphones da Samsung Aí ganham Mas por exemplo A Motorola Ela costuma colocar uma capinha de proteção Já na caixa Coloca fones de ouvidos De melhor qualidade Altos-falantes Dos aparelhos da Motorola Também são de melhor qualidade Claro que as duas empresas Tem que melhorar E alguns quesitos Nesses aparelhos aí Que ela entrega Para o consumidor final Mas a escolha final Fica a critério de cada um Vai depender da sua necessidade Eu particularmente Eu prefiro os smartphones Com melhor captação de áudio Melhor reprodução de áudio No alto-falante Então como alguns Os smartphones da Motorola Como por exemplo Moto G7 Plus Que ainda vende Ele tem alto-falante estéreo Então preferiria ele Que o Galaxy A30s Que tem um sistema melhor Que os da Motorola Tem uma tela melhor Que os da Motorola também Que a tela desse smartphone Inclusive aqui É AMOLED E falando de características De smartphone Esse smartphone aqui Ele vem com o mesmo processador Do Galaxy A30 normal Ou seja O Exynos 7904 Tem gente que pronuncia Exynos Exynos Sei lá Como é que se pronuncia São tantas palavras diferentes Ele tem aqui 4GB de memory RAM Com 64GB De armazenamento Exatamente também A mesma quantidade De armazenamento em RAM Do A30 normal E por enquanto é só São só as minhas primeiras impressões Com relação ao smartphone Vou deixar até alguns links De compra na descrição do vídeo Caso vocês queiram comprar Em lojas confiáveis Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima